Chegou a porta fechada Uma nova estrada Cair na ginga da língua no jogo de todo dia É no trocar de se trocar Vai se trocar de amor um dia Mas pra quem já viveu sem dentes pra comer Saiu do buraco e conseguiu entender Que a saída é ser feliz E o que vamos esperar Dessa vida de aprendiz é paz Deixa, deixa que eu vou Vou na marola, vou na fé Vou nessa porque o tempo já me avisou Deixa que eu vou Vou na marola, vou na fé Vou nessa porque o tempo já me avisou É que eu vou na marola, vai Deixa, deixa que eu vou Vou nessa porque é boa Não vai ser feliz É que eu vou na marola A ver que eu vou se enganar É que eu vou na marola É que eu vou na marola É que eu vou na marola Ii, vai, vou na marola É que eu vou na marola Sabes tudo o que acontece ao redor do meu mundo Espero que a memória não me fale mais Você chegou, me fez pensar e acreditar que a vida é boa Sabes tudo o que acontece ao redor do meu mundo Espero que a memória não me fale mais Você chegou, me fez pensar e acreditar que a vida é boa Deixa, deixa que eu vou Vou na marola, vou na fé Vou nessa porque o tempo já me avisou Deixa que eu vou Vou na marola, vou na fé Vou nessa porque o tempo já me avisou Deixa que eu vou Eu vou na marola, vou na fé Vou nessa porque o tempo já me avisou Deixa que eu vou Vou na marola, vou na fé Vou na marola, vou na marola, vou na marola Vou na marola, vou na marola Vou na marola, vou na marola, vou na marola